A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou o Miguel. Eu sou o João Torres. Somos coaches no CrossFit Coimbra e vimos responder a mais uma questão. Aqui está ela. Olha Buda, tinha pensado ir para o CrossFit, mas em baixo não estou informando. O que é que tu achas? Miguel, tenho a pessoa certa para responder a tua questão. Está aqui o Torres. Não é necessário estar em forma até porque todos os treinos são adaptados ao teu nível. No início, quando começas, temos uma avaliação física funcional para saber a tua condição física e assim podermos melhor adaptar os teus treinos. Subscrevam o canal, venham nos visitar aqui no box, façam treino connosco.